Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, beleza? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Estamos de volta no Garry's Mod, no Hiden... esqueci o nome do negócio Hiden Seek Hiden Seek Fala isso Fala galera, beleza? Fala vai eu E aí galera, beleza? Aline Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Eu não conheço muito bem esse modo de jogo, então eu esqueci o nome Eu já ia falar uma coisa errada Olha Ah, já deram um didish na aline Deram um didish na aline Estamos no mapa deste 2 do Counter-Strike Source Ah, velho Tinha que ser você, né velho? Na moral, tinha que ser você, cara Sai do meu pé, meu amor de Deus, cara Sério, velho, cara, você gosta de mim pra caramba, velho Sério, você gosta de mim pra caramba, né velho Mano, ela veio em mim, cara Você sabia que eu tava aqui antes de você coisar, né? Sai do que você tá me bugando Ei, você se junta com os irmãos aí Se junta com os irmãos Aqui, você sabia que eu tava aqui na hora que você tava de azulzinho Você me viu através da parede, né? Você usou cheater Sua hacker, sua rata Corre, 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 corre que tô chegando Corre que tô chegando Chora livre Chora livre Vou esconder na próxima Duvido que você não ia fazer a mesma coisa Duvido Sabia, velho Fui lá direto em mim, cara Muito rata essa menina Pemei o cabelinho lindo no fogo Você não ia fazer isso também, hein? Eu ia pegar o sonho e esconder Eu não sei como, cara Usou hack dessa vez Onde você viu ele, Vigi? Mais ou menos Naquela parede quebrada Tava na B Eu vazei da B agora Pode procurar na B É, já vi ele, 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 ó Correndo ali, ó Me viu? Olha lá, subiu a parede Ali Pega Pega o gatuno Nossa, passou dentro do cara O cara não pegou E só tem um sangue agora de azul Ah, socorro Ah Abraço Pegaram o zé Pega esse rato logo É, rato, é Acabou? Acabou? Todo mundo foi pego? Sim 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 É só azul ali Tô cega Vambora Cega Quem tá de azul? Você tá de que, Aline? Ela tá de vermelho, eu tô cega Cadê o Vigi? Tá cego Vigi? Cega nada, né? Eu tô conseguindo enxergar Cadê o Vigi? Ó, aqui que me escondi, cara Vem cá Aqui, ó Hello Hey Oh, oh Já acham que eles não vão te ver aí, né? Não Assim não, cara Deu aqui escondidinho De boa Let's go Sai pra lá, ó Trazendo Trazendo Ah, eles vão te pegar daí embaixo, cara Eles vão conseguir te ver Nossa, tá cheio de azul aqui Eu vou fazer a festa Ah, me pegaram já, velho Ah, me pegaram e... Socorro Já me pegaram Já me pegaram e pegar o Vigi O Vigi sabia onde que eu tô Não peguei o Vigi Já me pegaram, cara Sacanagem Ah, velho Cadê você, Aline? Cadê você, Aline? Eu vou com você, ué Que eu ajudo pegar Aqui, ali, ali, ali Corre, corre, corre Vem aqui, seu rato Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu acho que é ele Peguei mais dois Filho passando em correntinha Sai, velho What the fuck Que bug What the fuck Sai Isso Esse fôlego também é uma tosquice, né? É, acaba rapidinho Peguei Ah, da onde, cara? Tu tava sem fôlego, velho Vem, vem Tá tudo na B, vem E veio Teixuda Peguei E aí, rapaz Beleza Ah, me pegou como, velho 82 Aí, outro lá, outro lá Onde vocês estão? Rafael, tá faltando Ele é azul Acha que nunca joguei CS, maluco? Ali ele deixou o Rafael passar vazado, hein Eu não, velho Eu tô de vermelho Tá, não Dá pra ver que você tá azul, cara Só apertar Rafael, foi o primeiro a ser pego? Não, ele tá azul Sim, eu fui o primeiro a ser pego, velho Sério? Sim Pra mim ele tá azul Rafael, tá azul Azul Aperta atalho Vocês vão ver Cadê? Vou achar o Rafael Só falta ele Vamos ver naquele cantinho de sniper, Alissa Camperosos Só falta ele e eu já sei onde que ele tá Bora lá Bora lá buscá-lo Bora lá buscá-lo Agora Agora A gente que eu me escondo Eu tô Não tem lugar de esconder, cara É só fugir, cara Consegui fugir de você É, mas eles correm mais que a gente Ah, quer ver? Ó, ó Nunca Já até sei Mas não adianta subir ali, cara Não adianta subir ali, velho Olha aí, ó Olha aí o vermelho lá embaixo É você de novo, Aline? Alô? Tô escondida Também tô aqui, de boa Escondidinho Tô escondida Só que não Ih, o cara tá aí no meu lugar Nossa, olha o nome do cara, né? Ebola É Nossa, que animal É bola Ele é uma bola Nossa, que piadinho segredo Ah, que isso? Estou rindo É Para de fazer barulho com os baús, cara Com os negócios aí Ei, ei, ei Para de fazer barulho, cara Shut up Como que fala aqui nesse jogo, cá? Shut up É X Que fala no... O cara do nosso lado não pegou a gente, velho What the fuck Tô escondida? Já pegaram Já pegaram Já escutei daqui Bora ali Sai daqui, nigga O que que é isso? O vermelho do lado do outro, cara Ah, velho Ah, velho Como me pegou, velho Eu tava correndo Pega o cara do seu lado, cara Eu, você É a última Ah, tem negociando hack nesse bagulho aí, velho Pô, eu tava correndo Como é que o cara correu mais do que eu? Todo mundo já foi pego? Não, tem um cara aqui do lado, aqui, ó Quando ele não quer pegar ele É, já pegaram Já pegou, palhaço Burro Tava do lado dele, cara Acho que eu vou ter que dar run Ele deve tá na B, hein O único que tava na B, galera, é que eu não queria pegar ele Aline Ai, Carly Costinha, já virou Lenda GG? Cadê ela? Eu tenho esperanças Eu tenho esperanças Ah, já vi Já vi Tu tá com um trilho azul atrás de você Oi Ah, run Run, né? Tu tava com um negócio azul atrás de você Olha Vai ser da flanga Flanga Acabou? Flanga, flanga Flanga, flanga aí Ah, flanga Ah, eu sou azul de novo, velho Tu quer que ser sica? Tu vai ser sica daqui a pouco, velho Só ficar na frente deles, hein Mas eu não Tem um negócio de chegar aqui, ó Olha Eu acho que eu vou fazer um bug Não, bota aqui Ó Eu já tô escondido Sem chance Vermelho, 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 vermelho Ah Já pegaram a linha Não, não me pegaram ainda Vou dar a volta Eu escondi num lugar muito tosco, velho O cara deve descer, velho Eu queria fazer um bug ali Calma Mas meu barril Tão 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 Bores Calma Ok, ok Aqui é um lugar bom, aqui, ó E aí, quem morreu? Eu tô escondido, hein Eu tô escondido, hein Alguém já morreu? Eu tentando Destombar Aperta a tab E vê quantos tem de azul Destomba Como que vê aqui? Tab Tô com tab, mas como que vê aqui azul? Aparece uma bandeirinha Aparece uma bandeirinha Onde? Ah, tomei no Ah, só pro Rafael É, BG Tomando Creninho, né? Tu ia falar, né? Ah, que bug, cara? Que bug, velho Ah, foi pego também Da foca Deixa eu ver quem falta Falta o Rafael E o Echo drops Bora lá, pega o Rafael Eu ainda vou conseguir bugar ainda Calma, vai pra onde, rato? Bosta, velho Atrás do quadrado E aí, e aí, e aí? E aí? E aí? Um Hidern C Left Não, acabou Acabou? 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 Ah, Hidern de novo Ah, meu Deus Ó, eles tão voltando pro outro mapa Eles vão voltar pro outro mapa? Não Voltar não Termina esse mapa E GG, cara Deixa eu terminar o Deste 2 Saudades do Counter Strike Deste 1 também é boa, cara Pra se esconder Deste 1 é bom Boa Esse aqui também não tem local Pra esconder É, não tem lugar pra esconder É, mas não tinha outros mapas bons, cara Na hora da votação O povo fica tentando me enxergar lá Um já virou lendo aqui, ó Três, ó Ó, já peguei três na vez Tipo o kill É você, hein, cara Eu vi você chegando aí Quero me bugar Deixa eu me bugar Ali Sai da frente, Coronel Online Buga Seu bugueido Sai daqui É, VG, eles tão no bug lá, hein Eu sei essa mãe de que é o bug Aqui, ó Um já chique, ó E aí, cara É óbvio isso, né? Como que eu não peguei? Ah, peguei Falou, falou Falou, vermelho Ué, VG E aí, cara Deixa pra mim É meu, esse Que isso? Não, 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 não O senhor aqui Eu peguei Eu peguei Traidores, cara Traidores Olha Ainda tem mais um ainda, hein Ninguém me pega, ninguém me pega O que é isso? Não, não pegou não Cadê a N ratinha? Ah, mas esse rastro aqui também Não quer nada, né? Corre bem mais Esse rastro aqui não quer não, né? Oi 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 Tudo bem com você? Você tá aqui Você tá aqui, reto Vem cá Aqui, santa Tá aqui, ó Ah, ele pegou Bom Bom, é isso aí, galera Eu peguei um tambor e subi Quem gostou aí, deixa seu like, seu favorito Comentem, ajudem na divulgação O canal da galera vai estar aí na descrição Fala tchau, Sam Falou, galera Até a próxima Aline Tchau, pessoal Até a próxima, valeu Rafael Falou, galera Aquele abraço Falou, galera Abraço Valeu Tchau